28 de abril Muitas vezes tive intuições sobre fatos e pessoas. Sempre considerei a intuição uma ferramenta útil para me proteger. Há muitas coisas que eu já sabia sobre mim, mas foi importante colocar no papel e ler para alguém tudo o que o meu coração já sabia. Foi esclarecedor a mente se alinhar com o coração. Os vícios perturbavam meu pensamento. Eles serviam para esconder as dores do meu coração e tudo era uma neblina onde eu andava muito devagar e cheio de medos. Muitas vezes fui convidado para seguir os programas de Doze Passos, mas eu me achava melhor e mais inteligente do que aquelas pessoas. Embora eu já soubesse com meu coração que seguir os Doze Passos me daria uma nova vida. Eu relutava acreditando que não queria ser mais uma ovelha submissa, mas minha vida havia chegado a um ponto de frustração e depressão que eu não teria muito a perder se tentasse seguir a sugestão de escrever e depois falar sobre isso. E à medida que eu ia escrevendo, a torrente de sentimentos reprimidos começou a fluir e colocando em palavras para alguém de confiança, todos esses sentimentos dolorosos foram descendo o rio abaixo até encontrar o azul sereno do Pacífico Oceano. Meu passo 4 e 5 foram um ato de plena libertação para mim e os acontecimentos que se seguiram abriram cada vez mais as portas que antes eu nem sonhava que existiam. E assim eu realizei muitos sonhos. E ainda hoje a vida é um despertar lindo a cada dia. Eu me dei uma chance quando abria minha mente e seguia as sugestões de praticar os passos. Meditação para o dia. Fiz o que tinha que ser feito sem questionar ou relutar e o resultado foi uma vida plena. Fiz o que tinha que ser feito sem questionar.